E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Não vai conseguir, vou matar você, eu sou MC, cê falou de Blue, WM eu não espero, agora é outro, Black and Yellow, Black and Yellow. Não vai dar, te matei, quer fazer isso aqui, não consegue, te mostrei, cê falou de Travis, tudo bem, já tá bom. Então fica esperando o meu próximo som. Tô com saudade disso aqui, voltei aqui pra te bater. Bateu comigo, olha aqui, quer que eu vou fazer de frente, mano, vou mostrar aqui pra te dizer. Tô parando bem, não poderia vir, sim, não sei se eu bato em você. Percebeu que agora eu tenho a tática, você quer fazer, mas não consegue, mano, vê que é pragmática. Você quer fazer, só que não dá, bebê, te mata, essa é a minha tática. Cê te para pra pensar, te mandou de 2 a 0, é a matemática. Pra bater em você, ficou fácil, ok. Percebeu que agora eu tô no ponte, hein, u, ei. Olha só o estilo do Magri, o primeiro a se bater comigo logo, cheio de onde. Tô fora de fogo comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fogo, vou ensinar coisa a você. Você é montanha, calma, seu moleque. O que é uma montanha? Tô mal, não é do Trap. Tô ligado, calma, tá ligado. Tô falando de novo, tá ligado, tá ligado. Tô falando de novo, tá ligado, tá ligado. E a carne não vale nada, a carne preta é mais barata. Ô, tu é o caco, viu? Como eu faço, você não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. Deixa o like e se inscreve no canal. E é o espelho, como é isso, espelhe em mim. Quem vai fazer isso, não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é LAP. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui. O que é isso, eu faço, mas fica tranquilo, vai buscar vaga na rua. Fica tranquilo que eu vi nessa casa, que eu sei que essa mansão toda é sua. Só que agora nós tenho tranquilo, porque nós chega e destroça. Essa mansão até pode ser sua, só que a cultura, ela é toda nossa. Eu vou te dizer, meu estilo é esse, não limito pra tu entender. Vem falar da mansão da aldeia, cadê você na época do QG? Sabe que eu faço o fim? A mansão da aldeia não é do cut, a mansão é dos MC. Então você para por isso, porque eu faço meu improvisado. Eu não vou falar que eu sou o maior campeão, eu sou o mais esforçado. Então você pega, você tá lembrando, meu mano, que eu não tô te falando, eu digo, é sim. Sou o tipo de mal, alguém, respeita as normas, todos os MC. Sabe quem vai trotar, eu posso aqui pagiar. Isso é batalha de MC, você acha que eu ia te elogiar? Chego mostrando que você é esquisito, vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro você falou que é mito, mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a gomba, vale sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de Roma. Deixa eu ver o papo, fica de boa, eu não sei se eles já não pude. Vim fazer a vida e me virar, o bagulho não é só o YouTube. Só que pegou a visão do meu parceiro, agora eu vim para arrancar o seu globo. Porque você falou sobre sua carreira, depois que eu matar, você começa de novo. Eu não sei se ele escuta, se ele não entende, você nunca reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto, que se fala, já tem. Não fala, não fala, nem fala, esse é seu império. Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta como perder pro Magão de 2 a 7. Não é de novo, não é de novo. Dizem que o talento gosta do esforço, eu gosto disso. Acabou agora, mano, eu mostro qual é meu princípio. O esforço é melhor que o talento, e eu sei bendito. Eu vim da Bahia, quer falar isso comigo. Ei, cara, não vai dar pra tu agora, tá ligado? Acalma, autoestima de um preto cacheado. Aí, irmão, já tá dando, tem compromisso. Se hoje o Alba tá de tronco, eu quero uma parcela nisso. Então como é que você quer dizer isso pra mim? Como é que você quer falar isso pro Chayazin? Para os privetes aí, que eu trouxe a inspiração. Para os tequinhos de trade, que eu tirei da depressão. E aí? Você quer dizer que você consegue, só que não consegue. Acabo com você, agora que você percebe. Você fala que não tem conteúdo, eu vou te dizer. Ensino pra você agora o que é R.I.P. Você não é ditador, você tem que aprender. Cada um é cada um, ninguém tem que ser igual a você. É só rima, pula, pula, limpa, lança o trete. É sem pegar, ei, mano, agora no regime. Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing. Eu não falei da sua aparência quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você é entética. Eu sou rua, eu sou rima. Por isso que você tem muito aprender. Vou te falar que eu não tô tiroteio. Você tem que tentar fazer. Não falei que você é feio, que você não tá entendendo, meu mano. Agora isso eu não te explico. Só que a favela também é estética. Para os pivetes achando bonito. O que eu não tô entendendo que eu falo? Mano, agora eu vou te dizer. É autoestima. Você olha pro espelho e fala assim. Amo você. Você tá ligado, mas já acredita. Todo favelado é favelado. É tudo a mesma fita. Mas tá ligado, tem questão de ser bonito. Essa rima tá escrita. É não achar bonito fazer um feio e compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar de freestyle agora? Vou te explicar como é no free. Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso. Com conteúdo, se ligue, cabelo casinhado. Eu sou maravilhoso. Demorou. Você é um atrasado. Você é tudo isso, mas é esquecer o que você tá se seu eco enfado. Demorou. Você tá ligado. Que agora eu tenho a resposta. Deixa o nariz empinado. Você que tá atrasado com o peso. Eu sou favelado e preto, mano. Você já não sabe. Faço rima de bagulho, louco. Isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto. Você tem que entender. Não é ego. Se eu não me achar bonito. Quem que vai dizer? Você vai tá ligado. Tenta que agora você não entendeu. Você falou que é favelado e preto. Quem isso tem a ver com eu? Eu nunca julguei isso. Você tá ligado. E nós já percebeu. Realmente você fez o bolo. Mas divide a fatia. Ele é tudo seu. Fala onde eu falo. 3, 2, 1. Viva. Você falou da Nevis. Olha que bagulho louco. Tempo você fala do sex. Olha que bagulho louco. Tempo você fala de Johnny. Olha que bagulho louco. E magrão é o quê? O foqueiro que fala da vida dos loucos. O foqueiro que fala da vida dos loucos. Mano, não se esqueça. E a nova milionária da favela. A minha mãe que é preta. Me fazer não dar. Mano, calma lá. Se liga na lenda. Eu vou acabar contigo. Mano, lembra que eu falei que é preta. Honro a minha mãe que é preta. Honro a minha avó que é preta. Vai morrer e vai pro inferno. Quem sou eu? O capeta. 3, 2, 1. E magrão. Volta que prova de novo que eu faço cristalinho em qualquer lugar do sequela. Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder a capela. Tenta fazer. Vi violão. Mano, você sabe. Você tá no meu espéu. Você é um velho YouTube. Não viu o telhado com esse dia 10? Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão. Volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curte. Foda-se, néc. Quero saber de mais nada porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando que na sua vida se escuta um boom-bap. Quando na minha vida escuta um boom-bap, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe o quanto foi? Escuta um boom-bap. Quando mano pra eu sou bom de minha vida. Pronto, calma. Ei, mano. Sabe que agora eu tô puro. Cala sua boca. Os adolescentes em breve vai ser um boom-bap. É. Mas se você continuar assim. Destruindo eles. Achar que uma mulher tem ginga. No final das contas. Você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido. E tá pagando o pau pra gringa. Aê. E outra fita. Você achando que é faquero pra bom. Mano, o braço esforço. A vida no refrão. E hoje ela acabou. Mas só que foi grab. Não foi pro pé. Leta do macrão. Ei. Mando agora você ficar nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer fodido Porra! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, RimaSlogaD aqui